Hoje eu queria compartilhar contigo uma análise sobre uma passagem do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nesse livro tem uma parte que ele fala o seguinte, você precisa dar aos outros o que eles querem e não o que você quer. E isso para mim faz total sentido e impacta diretamente a forma como o empreendedor trabalha. Perceba aqui a inversão de papéis. Ao invés de você pensar num produto ou serviço e depois tentar convencer o seu cliente de que aquela ali é a melhor solução, você vai tentar entender qual é a dor do seu cliente, qual é a necessidade dele. Para só neste momento, então você conseguir empacotar, embalar o seu produto ou seu serviço de uma forma que atenda a esta dor. E perceba que muitas vezes não existe uma grande diferenciação na estrutura ou na base do seu produto ou serviço. Muitas vezes é apenas a forma com que você está apresentando. Isso pode fazer total diferença nos resultados que você está alcançando hoje.